Olá pessoal, como muitas amigas me pediram para criar uma apostila de riscos variados, aí então eu criei essa nova apostila e vou mostrar para vocês que querem entender bem como ela é. Vou passar a capa e começar a mostrar. Olha, aqui tem a primeira imagem que é a jarra de porcelana com maçãs, atrás tem o risco e aqui embaixo tem o tamanho original que eu pintei, mas isso não quer dizer que vocês vão ter que ampliar no mesmo tamanho, pode ampliar o tamanho maior, o tamanho que queira. E aqui a imagem número 2 e atrás o risco. E assim por diante, aí a 2, né? Agora, a 3 agora, a 4, a 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, é a última. Aí atrás tem o risco, né? Igual todas e aqui começa da página 12 as guias de cor e aí tem tudo certinho, os nomes em cima de cada imagem, tipo como a primeira aqui, né? A uma jarra de porcelana com maçãs aí e vai indo assim, aí até terminar, né? É, agora aqui já terminou a postila e mais informação, é só entrar em contato no meu Facebook ou na fanpage.